Nós defendemos uma reforma política progressista, democrática, nós fizemos a indicação de recuperação da BR-226, nós pedimos hoje, temos entrado em dois projetos de leis, criando a Universidade Federal do Leste do Maranhão e a Universidade Federal da região Tocantina, num processo não apenas de expandir a UFMA, mas na verdade de criar novas universidades no Maranhão. Estamos dando entrada no projeto de lei que cria a área de livre comércio para São Luís, para que nós possamos incentivar ainda mais o comércio local, e acredito que essa será a forma, essa será a tônica do nosso mandato durante os quatro anos. Então começamos com muita energia, com muita vontade e assim vai continuar.